Música Unidade 4 Ser Humano e Saúde Aula 16.1 Conteúdo, Reações de Oxirredução Música Habilidade, relacionar propriedades químicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. Música Olá, boa tarde, tudo bem? Bem, então gente, hoje estamos iniciando a nossa quarta unidade, amanhã é dia de avaliação e também tem a nossa prova final, né? Então, tenho certeza que não foi difícil, você que estava aí ansioso, estava temeroso com essa disciplina química, mas perceber como ela é muito importante para a nossa sociedade, né? A sua contribuição, o seu desenvolvimento. E vamos à nossa revisão? Música Então, gente, na última aula estávamos falando da termoquímica, né? Das reações exotérmicas, das reações endotérmicas que liberam e absorvem calor, né? Assim que as reações químicas, elas liberam energia na forma de calor e luz e também, né? No segundo momento foi falado da entalpia. Observe essa imagem, né? Essa faísca que está saindo dessa, desse palito, né? De fósforo, é ela que ativa, né gente? Ativa várias reações químicas por essa faísca aí, essa queima do fósforo, né? Com oxigênio do ar, esse atrito faz com que haja combustão. E com essa faísca, quantas reações químicas, elas não são ativadas, né? Porque vocês sabem que nem toda reação química, ela é espontânea, ela vai acontecer, né? Ela precisa de uma energia mínima que eu chamo de energia de ativação. E a entalpia, gente? A entalpia é a quantidade de energia, olha, contida em uma determinada substância. É como se fosse, cada substância fosse uma caixinha, dentro dessa caixinha, né? Tivesse lá dentro a energia, né? E com ativação essa energia é como se ela fosse colocada pra fora, viu gente? Então, a entalpia é essa energia energética acumulada nas substâncias. A gente pode calcular, quer dizer, não se pode calcular a entalpia, o que se pode ter uma ideia é a variação da entalpia, né? Então, se pode calcular a variação da entalpia. Entalpia não se pode calcular, mas a sua variação pode. E ela é expressa por essa fórmula, né? Delta H é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, né? HP se refere à entalpia dos produtos e HR se refere à entalpia dos reagentes, tá certo? Então, eu tenho a entalpia final e a entalpia inicial também é uma outra forma de expressar a variação de entalpia, tá certo, turma? Então, agora a gente vai para o nosso desafio do dia. Ao deixarmos palhas de aço, aço, umedecida com água, o que que acontece? Então, eu acho que vocês já perceberam esse fenômeno algum dia, né? Alguma vez na vida de vocês, vocês já viram uma palha de aço encharcada com água, tá certo? Então, vamos à nossa aula do dia. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as reações de óxido-redução. O que que seria uma reação de óxido-redução? A oxidação e a redução são fenômenos que ocorrem em uma reação química por transferência de elétrons. Vocês querem um exemplo disso? A ferrugem. Por isso que essa imagem está aí, né? Desse carro enferrujado. É a ferrugem. A ferrugem, ele é um exemplo que está ocorrendo essa transferência de elétrons. Está ocorrendo uma reação de óxido-redução. Então, aí que está acontecendo, nada é do que a transferência de elétrons, né? É o ferro exposto ao oxigênio, à água da chuva, e aí ele oxida, né? Por isso que a gente fala, ocorre uma oxidação. Ocorreu, né? O ferro está se oxidando. Mas na linguagem popular, na linguagem comum do nosso dia a dia, já que a gente não usa muito a linguagem científica, a gente fala que o carro está enferrujado, né? Ocorreu a corrosão aí, né? Está ocorrendo a corrosão do ferro, tá certo? Então, as reações de óxido-redução, elas são caracterizadas pela ocorrência de processos de oxidação e de redução simultânea. Então, são reações espontâneas onde ocorre transferência de elétrons. Um outro exemplo de reações de óxido-redução que vocês conhecem, são as pilhas. As pilhas, elas são um exemplo também de reações de óxido-redução, onde ocorre a transferência de elétrons. Surgem aí duas palavras muito importantes, oxidação e redução. Então, esses dois termos, eles são super importantes e é necessário que vocês memorizem, viu gente? Quando eu falar em oxidação e quando eu falar em redução, você já sabe o significado conceitual, vai ser muito importante para a resolução de problemas envolvendo reações de óxido-redução, tá certo? Uma outra palavra também que eu vou falar muito agora, nesse momento, é a palavra noxi. Noxi significa número de oxidação, tá certo? Então, tenho aí três novas palavras, né? Colocando no nosso vocabulário, que é a oxidação e a redução, tá bom? E aí, o que é, professora, uma oxidação? Quando é que eu digo que uma substância, ela sofre oxidação? Olha, muito importante isso daqui, ó. Né? Porque a gente vai ter que visualizar, numa reação, a substância que sofre oxidação e redução. Mas quando é que a substância, quando é que essa substância, ela sofre oxidação, professora? Olha aí! Quando aumenta o número de oxidação dele. Então, quando o número de oxidação do elemento aumentou, né? No momento, ele estava mais um, ele passou para mais três, teve um aumento, né? Quando aumenta o seu número de oxidação, que eu chamo de inox, eu digo que a substância sofreu uma oxidação, tá? Quando aumenta o número de oxidação, o que que significa dizer? Que ele está perdendo elétrons. Então, eu digo que a substância que sofre oxidação, ela perde elétrons, tá bom? Não esqueçam disso. Outra coisa, essa substância, ela é chamada de agente redutora. Então, o que que é um agente redutor? É aquela substância que sofre oxidação. O que que é oxidação? Como é que eu identifico que uma substância, ela sofre oxidação? Quando aumenta o seu número de oxidação, que eu denomino de inox. E sempre a substância que está sofrendo oxidação, ela é denominada de agente redutor. Agora, a espécie química. Quando eu falo espécie química, eu estou me referindo a uma substância, a um íon, tá? O que que acontece quando a espécie química se reduz? Ou seja, reduzir, reduzir, é ganhar elétron. Então, a substância sofreu redução. Sofrer redução é dizer que a substância ganhou elétron. Quando é que eu sei que uma espécie química, ou ela sofre uma redução? Quando diminui o seu noxi. Então, ela estava com noxi mais um, e ela passou a ter um noxi zero. Teve uma diminuição aqui do seu número de oxidação? Então, nesse caso, eu digo que ela sofreu uma redução, que é a mesma coisa que dizer que ela ganhou elétrons, e ela é o agente oxidante. Então, o que reduz é o agente oxidante. Quem oxida é o agente redutor. Então, gente, saber o que que é uma oxidação, o que que é uma redução, facilita a sua identificação lá nas reações de oxirredução, tá? Então, a prioridade da nossa aula é identificar a substância que está se oxidando, e a substância que está se reduzindo. E aqui eu tenho um esquema muito bacana, muito legal, que facilita esse conhecimento. Facilita a gente entender o que que é uma oxidação, o que que é uma redução. Então, oxidar significa perder elétrons, né? É porque uma reação de oxirredução não é uma reação espontânea de transferência de elétrons. Quando eu falo transferência de elétrons, eu estou me referindo a átomos, a substâncias que perdem elétrons e outras que ganham elétrons. Quando perdem elétrons, eu tenho uma oxidação. Professora, como é que eu verifico na reação química que houve oxidação? Pelo seu nox, não esqueçam disso, é pelo seu nox, vão já verificar isso, tá? Então, quando o nox dele aumenta, eu digo que a substância sofreu uma oxidação. Outra coisa, a substância que sofreu oxidação, ela é chamada de agente redutor. O fenômeno é oxidação. A substância é o agente redutor. Por que que ele é o agente redutor? Porque ele sofreu, ele perdeu elétrons, ou seja, houve um aumento no seu número de oxidação. O que seria a redução? Reduzir significa dizer ganhar elétrons. A substância está ganhando elétrons. Como é que a gente vai verificar isso? Pelo seu nox. Então, seu número de oxidação tem que diminuir. Se ele aumentar, ele sofre oxidação, certo? Se ele diminuiu, ele está sofrendo uma redução. A substância que sofre redução é chamada de agente oxidante. É a substância que sofre redução. Então, aqui é um resumo. Esse resumo é muito importante e faz com que você memorize o que é uma oxidação, o que que é uma redução. Um átomo e uma espécie química, ele pode aumentar seu nox ou diminuir seu nox. Aqui nós temos um esquema bem legal, né? Que nos mostra, né? Esse fenômeno de oxirredução. Então, a gente sempre tem que pensar assim, que um átomo e uma espécie química, numa substância, né? Pode aumentar seu nox ou pode diminuir seu nox. Se aumenta o seu nox, o que que se implica? O que significa dizer o aumento de nox de um átomo? Perda de elétrons. E a essa perda de elétrons, nós chamamos esse fenômeno, fenômeno de oxidação. Ó, mais um esquema pra vocês memorizarem o conceitual, né? Muito legal isso aqui, ó. Quando um átomo diminui seu nox, o que que implica dizer? Que ele ganha elétrons. Se ele ganha elétrons, nós chamamos esse fenômeno de quê? De redução. Então, eu tenho dois fenômenos que ocorrem nas reações de oxirredução. A oxidação e a redução. Oxidação aumenta seu nox, aumenta seu nox. Na redução, há uma diminuição do seu nox. A partir do conceitual, eu vou agora dar um exemplo. Então, já sei o que que é uma oxidação e já sei o que é uma redução. Esses números aqui, ó, em destaque, eles são um oxi dos átomos das espécies químicas da reação de oxirredução. Então, esses valores aqui, né, em cima, são chamados de nox. Aqui embaixo, né, são os nox das espécies químicas desta reação. Você deve estar se perguntando, professora, como é que eu vou colocar esses números aí, esses nox? Gente, esses nox, eles são da tabela de oxidação. Existe uma tabela de nox. E vocês vão ter que identificar, tá? Que família eles pertencem, esses elementos, que família eles pertencem. Porque, dependendo da família, eles têm um nox específico, tá bom? Então, vocês vão ter que memorizar a tabela de nox também. Como é o primeiro contato de vocês, eu vou tentar sempre colocar o nox e aí vocês vão treinando e memorizando em casa. E vou mostrar pra vocês a tabela de nox aqui, ó. De alguns elementos, tá bom? Não são de todos os elementos. A tabela de nox, ela é muito maior do que essa. Ela foi enviada lá no material de orientações para o professor, na parte de orientações para o professor. Eu tenho lá a tabela de nox. Então, ela vai te orientar a colocar esse nox lá na reação química. Aqui eu já coloquei isso, correto? Aqui eu já coloquei, tá bom? Então, quando o metal, ele for alcalino, quando ele aparece lá na reação de oxirredução, um elemento da família dos metais alcalinos, o nox dele sempre vai ser mais um. É fixo esse nox, sempre vai ser mais um. Se for da família dos metais alcalinos terrosos, o nox dele vai ser mais dois. A prata, gente, sempre vai ter o nox mais um. E o zinco vai ter sempre o nox mais dois. Por isso, observem aqui, ó, um exemplo, como o zinco tem nox mais dois, ó. Sempre ele vai ter nox mais dois, tá certo? Então, gente, observando o nox, né, olha aqui, o zinco, vamos primeiro analisar o zinco. O zinco aqui, eu vou colocar ele de verde, ó, aqui, ó. Tá? Observe que o zinco, ele estava com nox zero. Ele passou a ter o nox mais dois. O que que a gente observa? Que houve um aumento do nox dele, que ele era zero, passou para mais dois, houve um aumento. Olha aqui. Quando aumenta o nox, tá bem aqui, ó. Quando aumenta o nox, eu digo que o fenômeno é de oxidação. Então, o zinco era zero, depois ele passou a ser o nox mais dois, indicando que houve um aumento do nox. Quando aumenta o nox, eu digo que o fenômeno é de oxidação, tá? Então, sempre que aumentar o nox do elemento participante da reação. Outro elemento que está sofrendo aqui é o cobre. O cobre, ele era mais dois, ele passou a ser zero, o nox dele. Então, ele tinha o nox mais dois, passou a ter o nox zero. Aqui, no esquema, quando há uma diminuição do nox, como é chamado esse fenômeno? De redução. Então, eu volto aqui, ó, de mais dois para zero, houve uma redução. Então, eu posso dizer que o zinco é, o zinco é a substância que está oxidando e o cobre é a substância que está reduzindo. Ok? Sempre com o conceitual que me orienta e com essa tabela de inox. Nós vamos fazer a nossa primeira aplicação. Determinar, determine os números de oxidação, ó. Números de oxidação, que eu chamo de inox, né? Para cada elemento das espécies químicas abaixo. Então, vamos fazer? Ok, vou fazer da letra A, que é o ácido bromídrico. Tudo bem? Gente, todo elemento da família 7A, ó, ele vai ter nox menos 1. Anotem aí, tá? Todo elemento da família 7A, ele vai ter nox menos 1. O bromo, ele é da família 7A. Então, aqui ele vai ter menos 1, ó. O nox, ele sempre tem que zerar, gente. Sempre você tem que pensar nisso, ele sempre tem que zerar o nox. Então, aqui o hidrogênio, ele vai ter nox mais 1, ó. Então, o hidrogênio, sempre ele vai ter nox igual a 1, tá? Então, tá aqui o nox do hidrogênio é mais 1, e o nox do bromo é igual a menos 1. Eu tenho, na letra B, eu tenho o cloreto de sódio, né? Que é um sal, não é isso? O cloro não é da família 7A? Todo elemento da família 7A, o nox dele é mais 1, menos 1, tá? Então, aqui eu tenho menos 1. O meu nox não tem que zerar, gente? Qual o número aqui? Eu coloco aqui e vai zerar mais 1. E o sódio, ele é da família 1A. Todo elemento da família 1A tem nox mais 1. Ok? Agora a gente vai para a letra C. A letra C também é um sal. Brometo de magnésio, ó. O cloro não é, o bromo não é da família 7A? Todo elemento da família 7A não é menos 1 nox dele? Ok? Aqui, não tem que ser igual a zero? Aqui, o bromo não é menos 1, ó? Menos 1 vezes esse 2 aqui, tá, gente? Menos 1, que é o nox dele, ó. Menos 1, que é o nox, vezes 2. Vai dar menos 2. Para zerar, quanto é o magnésio? Mais 2. Então, o bromo tem magnésio mais 2. E o magnésio mais 2, o bromo, o nox dele é menos 1, tá? E o último é o iodo, né? É o iodo, ó. Toda substância simples, lembra que a substância simples é aquela formada por um último, último, único tipo de átomo. Então, toda vez que eu tenho uma substância simples, o nox dele é zero. Nem pensa, o nox dele é zero. Então, é dessa forma que eu coloco os números de oxidação, tá, gente? Lembrando que eu preciso da tabela de nox, mas vocês vão, né? Olha, eu já coloquei 7A, o nox sempre é menos 1. Família 1A é mais 1, 7A menos 1, ok? Vamos para a aplicação 2. No processo de obtenção do aço, ocorre a reação representada por. Então, aqui, gente, ele está te mostrando a reação e ele está te pedindo qual é o elemento que sofre redução, qual é o elemento que sofre oxidação, qual é a substância que é o agente redutor, tá bom? Para isso, eu preciso colocar o nox, viu, gente? Vamos colocar o nox? Ó, toda vez que tiver oxigênio, o nox dele é menos 2. Então, aqui, ó, o nox dele é menos 2. Multiplicando aqui, ó, gente, eu vou ter menos 6. Para zerar, o nox dele aqui tem que ser mais 3, porque mais 3 vezes 2 vai dar mais 6, ó. Tá? Então, o nox do ferro é mais 3, ó, mais 3 com menos 2. O oxigênio no nox dele não é menos 2? Para zerar, o carbono vai ser mais 2, ó. Aqui não é menos 2? Menos 2 vezes 2 aqui vai dar menos 4. Para zerar, mais 4. O ferro, ele é uma substância simples, então o nox dele é zero. Ó, tá? Então, eu preciso, primeiramente, colocar o nox dos elementos, para ver como é que está o nox, quem diminuiu, quem aumentou, tá bom? Então, vamos lá. O ferro, ele era mais 3 e passou, ele era mais 3, ele passou a ser ferro com nox zero. Olha aqui. Houve o quê? Uma diminuição. O nox dele diminuiu. Quando diminui, gente, o que que eu digo? Que ocorreu uma redução, ó. Ó, ocorreu uma redução. Tá certo? Outro é o carbono. O carbono, ele tinha um nox mais 2, tá aí, ó. Ele passou agora a ser um carbono que tem nox mais 4. Houve um aumento. Quando aumenta, eu digo que ele sofreu uma oxidação. Ok? Tá bem aqui, ó, o carbono. O carbono era mais 2. E ele passou a ser um carbono mais 4. Vocês observaram que eu preciso, primeiramente, colocar o nox, para depois analisar? Então, eu tenho aqui o ferro, que tem nox mais 3, passou a ter um nox zero, houve uma redução, e aí, dessa redução, é, houve uma redução do nox, o fenômeno é a redução. Então, qual é o elemento que sofre redução aqui? É o ferro. É o ferro que sofre redução. Então, a redução está ocorrendo com quem? Com o ferro. Com o ferro. E a oxidação? A oxidação, ela está ocorrendo com que elemento? O carbono. Quem é o agente redutor? Lembram vocês? A redução, quem sofre redução, é o agente oxidante. Quem sofre a redução, é o agente redutor. Então, a substância que é o agente redutor, é o CO. O CO, que é o monóxido de carbono, que é um óxido. Ele é o agente redutor. Ok, gente? Então, é dessa forma que a gente identifica os fenômenos de redução, oxidação. Tá certo? Vou fazer novamente. Vou pedir que apague para mim. Eu vou fazer novamente esse processo aí. Tá bom? Então, o que eu fiz primeiramente? Primeiro, eu identifiquei, coloquei o nox dos elementos que participam da reação química. Por favor, pode apagar. Pode apagar tudo que eu vou fazer de novo. Para você que ainda tem dúvida, será feito novamente. Isso. Então, a primeira coisa é colocar o nox, tá? Claro que vocês vão ter um pouco de dificuldade, né? Agora, no primeiro momento. Porque vocês ainda estão se familiarizando, tá? Eu não, eu já sei, né? Alguns nox de cabeça, então, por isso que eu coloco. Tá bom? Então, lembrando aqui. O nox do oxigênio. O nox do oxigênio. Sempre vai ser menos 2, tá bom? Então, aqui eu tenho, olha. Menos 2 do oxigênio. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Tem que zerar. Então, o ferro nox dele vai ter que ser o quê? Mais 3. Que multiplicando por 2 vai dar mais 6. Aí, zera. O oxigênio não é menos 2, o nox dele? Então, o carbono vai ser mais 2, pra zerar, né? Aqui, ó. Aqui é menos 2 do oxigênio. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Pro nox zerar, o carbono vai ter que ser mais 4. O ferro tá sozinho. É uma substância simples. Então, o nox dele é 0. Ó. Quem que tá com o nox variando aqui? É o ferro. Tá variando o nox dele. O nox dele aqui... O nox dele aqui era mais 3 e passou a ser 0. Houve o quê? Uma diminuição. Quando ocorre uma diminuição, o que que eu digo? Que ocorreu uma redução. Então, o elemento que sofre redução é o ferro. Quem sofre oxidação é o carbono. E o agente redutor, gente, é o CO. Tá bom? Tá aí. Lembrando que o carbono era mais 2, passou pra cabano mais 4, né? Mais 2, passou pra mais 4, dizendo aqui que é a oxidação. Ok? E, pra finalizar... Pra finalizar, nós temos a corrosão, né? Que a corrosão é um processo eletroquímico que envolve reações de oxirredução. Que é uma reação de oxidação do nosso cotidiano. Então, na linguagem química, a corrosão é um processo químico que envolve transferência de eletros. Tudo bem, gente? Então, nossa aula foi sobre reações de oxirredução. Quero que vocês memorizem três palavrinhas novas. O que é uma oxidação, o que é uma redução e o nox. Pronto. Tá bom? A sua aula continua no próximo vídeo.